Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar pra vocês uma coisa que vocês vão me pedir muito nesses últimos dias Já que eu comprei, vocês são chatinhas, mentira, vamos vocês Enfim, vamos ao que interessa Eu comprei um celular novo, chamado iPhone 6S Plus Saber cantar? Não sei Aqui está a capinha, capinha, eita, sou louca Está a caixinha dele, maravilhosa o tamanho da minha cara Isso aqui é uma caixinha de iPhone normal Pra quem não sabe, o meu iPhone 5S Deu defeito, não deu defeito, ele queimou o display E agora ele, não é que ele não funcione, ele ainda não funcionava, ó Ele liga de boa, mas olha só O display dele está ruim Sem contar que ele está inativo e tem que conectar iTunes, sendo que eu não consigo O display dele também está ruim, ó, não dá pra dizer Não dá Então, tipo, não deu pra eu viver sem o meu celularzinho O que está aí? Ele está com essa capinha, eu só tenho essa, porque eu comprei há pouco tempo, ó Essa capinha é transparente, sem nada Quem quiser me mandar capinha, pode vir, pode chegar Minha casa postal que está aqui na descrição, se inscreve na capinha Porque eu amo capinhas Daí, quando eu tiver bastante capinha, eu faço um vídeo nas minhas capinhas Ele é assim, rosa Ele é de 64GB E é o 6S Ele, eu já quebrei ele Sou normal? Não, não sou Mas ele caiu no chão, a primeira vez que caiu ele quebrou Quebrou, né, fazer o que? Mais um dia triste E daí, é isso Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho no meu celular Essa aqui é a visão dele É, então, tipo, ignora minhas unhazinhas que estão Não estão feitas Só essa aqui que está descascando E esse aqui é o meu celular Calma aí que eu vou mostrar pra vocês direitinho Essa aqui é a capa, é um tigre Eu amo tigres E aqui tem, que são 4 horas Vocês podem ver, né? Aqui você te bloqueia, ó Tem essa linda foto aqui de nuvens E aqui tem, tipo, vários, vários itenzinhos Essas coisas aqui não tem nada de mais Eu tenho essas pastas, eu separo por pasta Porque eu acho muito melhor Então eu vou mostrar O último tem o YouTube Não sei se vocês sabem, né? Mas o YouTube tem o aplicativo O celular O Gmail, que é o meu e-mail Que eu recebo contatos, parcerias, essas coisas Tudo por ele O Spotify, que é um app de música Na ponta ela fica Aí eu tenho minhas músicas Tenho minha playlist Se vocês quiserem ir nas minhas músicas Aqui, ó Tem fãs, favoritos, músicas, top 5 E esse aqui só queria botar mesmo O meu nome aqui, ó Macosta Pra quem quer ver Esse aqui, Macosta E é isso aí Você coloca suas músicas E se você quiser assinar o prêmio Você assina Gravador do celular Calculadora também E esse We Hot It É tipo um Pinterest Que tem várias fotos legais Inspiradoras Eu quase nunca uso Só quando eu quero Sei lá, quando eu tô afim de usar Eu uso Aqui no meio útil Tem meus contatos O Buscar o iPhone Essas coisas que são já do celular, né O Waze Que não conhece, né Eu acho que todo mundo conhece É um aplicativo de navegação Como se fosse um GPS O Just Dance Now É pra você dançar Just Dance Em qualquer lugar Você pode dançar No seu computador Na televisão Não sei Enfim Dá pra você dançar Just Dance Pelo computador Segurando o celular O Musical.ly É É isso aí São várias músicas E daí as pessoas dançam São várias músicas E as pessoas dançam Tá vendo, ó Mas você pode ver as pessoas Esse aqui é o meio Não tem nada Já tem uma pessoa me seguindo Mas, tipo Não tem foto Não tem nada Mas se você quiser me seguir Uma hora eu vou postar um vídeo Sendo que Pois é, né A gente tá pro file Pronto, gente Editei aqui pro meu perfil Se vocês quiserem me seguir Vai lá Enfim Ele é assim Você pode fazer várias Várias músicas Dançar Dançar não, né Também Mas cantar, assim Várias músicas Esse aqui é um jogo Que eu baixei Porque eu vi no comercial E eu fiquei viciada Morri Legal Mas enfim Você joga Ele é legalzinho E no teatro do celular Que eu não gosto Sociais É o Facebook Que eu tenho aqui O meu message E o meu Instagram Que quem não me segue É esse aqui É o meu Instagram Que coisa linda É esse aí O meu Facebook Eu também tenho, né Quem quiser me seguir Ah, tem a página do Facebook Minha página principal Que é essa aqui Essa é o meu Facebook mesmo Porque, tipo Eu posto tudo aqui Então esse é o meu Facebook mesmo Aqui tem os meus editores de fotos Que eu já mostrei no meu celular Com o que eu editava Mas esse aqui eu uso O InstaSize Que é pra você botar, tipo Certinho do Instagram Mas agora nem precisa, né Porque o Instagram atualizou E dá pra postar fotos de vários tamanhos O câmera 360 Que é o que vocês sempre me perguntam Quando eu posto foto em HDR É esse aqui O iMove Que é pra editar vídeo Mas eu não edito O câmera mais Que também tem HDR Outros efeitos que eu amo O Afterlight Também tem vários efeitos Câmbio Que são várias montagens Que você pode fazer O Megafoto Que são várias fotos loucas Que você pode tirar VSCO Que eu chamo de visco Mas eu não sei como se fala Que tem vários efeitos Muito legais Que eu amo Aqui é saúde Eu não uso isso Eu baixei e falei Eu vou usar Não usei Isso aqui é pra você Fazer exercício Isso aqui é pra você também Fazer exercício Isso aqui é pra quando você correr Você marcar o horário Que você correr Quantos quilômetros Aqui é o telefone O Snapchat Que quem não me segue Me segue lá Porque eu tenho o Snapchat Quem não me segue É esse aqui O princess.ma Me segue lá Vou tirar uma foto Vou postar essa foto aqui Aqui tem o meu Twitter Esse aqui é o meu Twitter Pra você Quem não me segue Me segue É macosti11 Tem várias coisas Ó Várias coisas Sempre tô postando Todo dia Toda hora Tô postando Retweetando Se vocês curtem o meu vídeo Dá like e tal Retweeto E é meu WhatsApp Que eu não vou abrir Até porque é uma coisa privada E tal Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Eu não tenho todos os aplicativos Que eu tinha antes Porque como sou lá Novo Ainda não me adaptei completamente Não peguei tudo que eu gosto Mesmo Deixo lá Se você gostou Não esqueça de clicar no gostei Adições favoritas Compartilha esse vídeo Segue todas as minhas redes sociais Aqui Se inscreve no canal Aqui Um grande beijo Beijo pra todas vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau